Redado a notícia, assassino foragido, rastreando quem procura, duvida se estou vivo Não sou a presença, mas o nome já o suficiente, caos implantado, medo como veneno na mente Quando criança, o terror da dor sempre me atistava, não entendia porque adorava Quando alguém gritava, fogo no corpo me transforma no meu eu interno Descarto sentimentos como toda vítima, eu engano Tem pé na neblina, faca se mostra a vista, corre a cada esquina mais perto do fim da vida Até me perder de vista, não adianta a polícia, porque quando chegarem só resta o cenário de cena Sou como uma doença e vesto com a minha presença, mas entenda que pra mim só basta uma mera crença Você se perde em contato visual, até sucumbir, sou insano em vocação do mal Então corra, eu vou te alcançar Então grite, a sua morte vai chegar Só minha presença já basta O terror das creepypastas Então corra, eu vou te alcançar Então grite, a sua morte vai chegar Só minha presença já basta Herobrine, não tem ronda creepypastas Você está no seu mundo vivendo individual, até olhar pelas sombras e encarar o mal Suposta lenda, tudo que se sabe pode ser mentira Não sou um vírus, mas infecto como fobia Vivo num mundo de mesmo sangue como maldição Depois de horas de jogo me torno só assombração Afogamento que se perde em eterno pesadelo Depressão da solidão nos tira o medo Corra, pra onde for não há como escapar Não importa onde se esconda eu irei te achar É no meio da neva onde sinto seu desespero Agora que jogo você quer ter arrependimento Visual amigo seguindo como um fantasma Seus gritos de dor preenchem essa noite calada Ver a ausência de pupilha se encontrar no meu olhar É a última visão que terá antes de eu te matar Então corra, eu vou te alcançar Então grite, a sua morte vai chegar Só minha presença já passa Zero Pride, o terror da creepypasta Então corra, eu vou te alcançar Então grite, a sua morte vai chegar Só minha presença já passa Exender, o terror das creepypasta De terno engravatado com ausência de um cembat Eu vou te perseguir e sem seu medo mais constante A floresta traz a sombra, a atmosfera negra que anela Não há luz para a sua vida, a sua miragem pela lama Mesmo sem o rosto, aspecto negro de uma criatura Mas em seu rosto eu faço medo como uma caricatura Quando tenta correr, torna o medo seu inimigo A cada passo pra liberdade se encontra mais perdido Na verdade ninguém sabe onde eu posso estar Fotos ou vídeos sem saber a quanto eu te matar Seus passos aumentam a frequência cardíaca e o ritmo de cada som atiçando em assassina Escrevo sua morte, acho em cada folheto com a ilusão de estar sobrevivendo Cada vez mais perto, a caçada é fantástica Nessa noite seus gritos se tornam a mais perfeita Então corra, eu vou te alcançar Então grite, a sua morte vai chegar Só minha presença já basta Slender, o terror das creepypastas Então corra, eu vou te alcançar Então grite, a sua morte vai chegar Só minha presença já basta O terror das creepypastas Então corra, eu vou te alcançar Então grite, a sua morte vai chegar Só minha presença já basta O terror das creepypastas E aí O E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho